A coincidência bizarra que aconteceu com o Neymar e a Marília Mendonça. Depois da perda da cantora, muitas pessoas começaram a associar que tinha muitas coincidências com a morte dela. E algumas dessas coincidências são essas. Que todas as perdas desses famosos têm a ver com o número 5 e são 5 pessoas. E recentemente notaram uma coisa que aconteceu com o Neymar. Ele era muito fã da cantora, tanto que ela apareceu no aniversário dele de surpresa e ele chorou. No final de semana, o Neymar homenageou a cantora com um gol. Assim que ele marcou o gol, ele saiu correndo e ergueu a camiseta do time. E por baixo ele estava com uma camiseta branca. E nela estava escrito, serei seu eterno fã, rainha da sofrência, hippie Marília Mendonça e um coração. Porém, a coincidência vem agora. Os gols que Neymar e Rafinha dedicaram à cantora foram marcados no exato 26 minutos. Que foi a idade que a cantora faleceu.